Um metaverso totalmente gratuito, com gráficos muito bonitos, jogabilidade excelente, onde você vai poder jogar totalmente de graça. Tem até o modo fazendinha bem parecido com o Indyland, eu arrisco dizer que é até melhor. Então a gente vai conferir nesse vídeo isso e muito mais. Bora lá que eu tenho muita novidade bacana pra contar pra vocês. Salve, salve rapaziada! Clã FF na voz trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje você vai tá conferindo, rapaziada, um jogo de fazendinha, um metaverso, algo que eu tô encantado e ansioso pra tá começando a jogar e ganhar de forma gratuita. Ou até mesmo você pode tá investindo. E eu vou falar hoje do Farm Me. Então rapaziada, já de antemão, queria pedir aí, falta só 20 pessoinhas pra gente tá alcançando a incrível marca de 19 mil inscritos aqui no canal. Eu queria pedir muito, muito mesmo, com todo carinho, a colaboração sua, beleza? Faça parte desse meu sonho aí, faça parte desse meu trabalho, que eu faço com muito carinho e muito amor pra vocês. Tem centenas de vídeos aqui no canal te dando dicas de jogos de graça, play to earn, etc. Então tem muita coisa bacana aqui pra vocês tá conferindo, beleza? Sem mais delonga, bora lá pro vídeo, rapaziada. Farm Me, rapaziada. Esse projetinho aqui me chamou muita atenção e me lembra muito o Indyland ali em algumas partes dele, no modo de fazenda. Só que todo em 3D, todo melhorado e tudo mais. Vou tá passando um trailerzinho deles aqui, rapaziada. Esse aqui foi o trailer oficial, assim, quando tava saindo ali o negócio do jogo e tudo mais. A gente consegue ver muita coisa bacana. E olha o gráfico desse jogo, rapaziada, que absurdo. Tá muito bonitinho isso aqui. Deixa eu tirar o som. Olha isso, que lindo que tá, rapaziada. Ali você coleta e tudo mais, tem os carrinhos. Cara, eu realmente gostei muito do que eu vi. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Consegui algumas informações, né, do jogo e tudo mais. Ele tem a versão já aberta pra gente tá testando e tudo mais e conseguir jogar. Esse jogo vai vir totalmente gratuito. A gente vai tá conferindo o site. Olha o segundo trailerzinho que eles soltaram, rapaziada. Do Battle Match deles lá. Ficou muito bonito. Olha isso. Ali ela tirou o dragãozinho. Cara, realmente é um joguinho que vai chegar com pressão aí pra desbancar outros jogos. Esse aqui é como se fosse um segundo modo que tem dentro do jogo, né. Como eu falei pra vocês, é um metaverso. Deixa eu voltar aqui a parte que ela pega os dragãozinhos. Chegou ali no cenário, ó. Pegou 1, pegou 2, pegou 3, foi farmando as moedinhas. Cara, realmente é muito, muito, muito bem feitinho. Aqui tem também o trailer do VR, né. Que é aquele óculos de realidade virtual. Eles fizeram alguns testes e tudo mais. Aqui tá o pessoal testando, se divertindo. Eu confesso que eu tô louco pra comprar um óculos desse. Se você souber algum bom ou aonde comprar isso, deixa na descrição aí. Porque realmente eu tô muito curioso. Tá chegando muito jogo com essa promessa de metaverso, VR e tudo mais. E eu tô querendo entrar nessa tecnologia aí. Vai ser muito engraçado trazer vídeos assim pro canal. Já tô preparando um cenário só pra isso aqui e tudo mais. E a gente vai conferir. E aqui, rapaziada, muito importante, tá um trailer do beta. Essa versão aqui do trailer tá pra computador. Mas fica tranquilo que tem pra mobile também e eu vou tá mostrando pra vocês. Esse eu vou até deixar com um somzinho aqui. Se sair, vocês conferem o somzinho. É, vamos lá que eles vão falar da expansão. Olha que legal, cara. Olha o gráfico disso. Parece que tá rodando muito liso. Ali ele comprou. Ali vai como se fosse ajeitando a fazenda dele ali. Tem como cercar a sua fazenda. Colocar lá do seu jeitinho, bonitinho. Ali ele upou um pouquinho a barra de estamina, né. Pra conseguir fazer as coisas. Aqui como se fosse um bonuzinho ali, uma roleta. Que solta fogos. Cara, olha isso. Você explora o mapa, anda. Olha isso. Que lindo. Que realmente tá muito bonito isso aqui, rapaziada. Ali ele foi coletando recursos, né. Pra tá melhorando, claro, os equipamentos dele. É realmente um metaverso ali em 3D. Muito bonitinho. E vai ter muita novidade dentro desse jogo aqui. Eu tô ansioso pra jogar. E como eu falei pra vocês, totalmente gratuito. E eu vou tá mostrando isso pra vocês aqui. Muito interessante o trailerzinho deles. Aqui também tem o trailer pra celular. Pra quem quiser assistir, ó. Ele logando e tudo mais. Jogando no celular. Rodando ali no celular. Liso, liso, liso. Muito maneirinho que ficou, rapaziada. E agora eu vou mostrar o site pra vocês. Pra gente tá conferindo essa novidade aí. Vamos lá. Aqui no site a gente consegue ver informação de cara. Que tá tendo um beta teste. Então você consegue baixar e testar. E aqui a versão. Android, iOS e PC. Clem, tem pra celular? Tem pra celular. Tem pra PC? Tem pra PC. Então tá respondida aí. A dúvida da maioria do pessoal. Beleza? Aqui eles vão falar de outras coisas e tudo mais. A experiência com o jogo. Como é que vai ser. Você vai explorar um metaverso de fantasia e tudo mais. Jogar e tudo mais. Vamos lá, rapaziada. Grátis para jogar. Abertura aqui de oportunidade. O investidor pode contratar o outro pra trabalhar. Alugar um jogador. Um jogador pode alugar o outro NFT e tudo mais. Que que é isso aqui, rapaziada? É como se fosse aquele sistema de aluguel. Do pega, sei lá. Que você aluga um NFT e joga com ele. Eu tô tentando ver como é que é a possibilidade aqui de tá comprando já. Se eu pego no might list ou alguma coisa do tipo. Porque eu quero sim comprar alguns NFTs. E sim fazer algumas escolinhas. Porque realmente é um projeto muito interessante. Que eu tô vendo aqui a oportunidade. Deixa eu passar aqui o restante pra vocês. Aqui eles vão falar de alguns itens. Esse NFT que tem o herói. Aqui ele tem o herói da fazenda. Que é o fazendeiro. Aí vem outros aqui e tudo mais. Um construtor, uma agricultora. Essas coisinhas assim. Aí aqui eles vão falar de alguns agentes. Que tem também dentro desse metaverso. Eles vão mostrar aqui também que tem como se fosse uma polícia. Ali dentro. Vão mostrar que tem outra força especial. Tem até aqui uma força especial e tudo mais. Um outro tipo de soldado ali. E aqui tem até um super herói rapaziada. Não é brincadeira não. Tem até super herói aqui dentro. Muito, muito maneirinho. Realmente esse projetinho aqui rapaziada. Aqui a gente também consegue ver mais coisas. Por exemplo. Os itens da fazenda. Aqui vai ter vários tipos de itens. Cada um dele fala que vai fazer uma coisa ali em específico. Vai gerar uma variedade de recursos. Vai ter bichos. Animais de estimação aqui também. Que todos isso gera alguma coisa. Gera algum recurso. Gera algum farm. Dentro da sua plantação ali. Dentro do seu metaverso. Beleza? E aqui as armas. O Eclen. Jogo de fazenda com arma. Lembra que também tem os bichinhos aqui. Os policiais e etc. Então dentro do metaverso. A gente deve ver alguma coisa do tipo. Como apareceu naquele trailerzinho lá. A menininha pegando os dragãozinhos com uma arminha de bolinha. Beleza? Aqui como farmar. Eles vão falar que vai ter vários tipos. Aqui mais ou menos aquele teaserzinho que a gente viu. Do jogo. Eles vão falar que negociação, stake e etc. A gente vai ver um pouco disso mais pra frente aqui também. Beleza? Aqui a gente já consegue enxergar essa informação. Eles vão falar que a gente consegue pescar. A gente consegue fazer outras coisas aqui. Se o amor dos jogadores podem se casar. Calma aí. Juntos no jogo. Pode dar a luz a um próximo filho. Aqui é um sistema de bridge. Mas aqui eu acho que é só pro personagem. Deve ter bridge também pra outras coisas. Por exemplo. Pros animais de estimação e etc. Sistema de gift. Como eu falei pra vocês. Aquele fogozinho que saiu lá. E outras coisas. Transforme a casa do seu herói em um lindo castelo. Você deve upar ali seu castelo. Fortalecer o seu castelo. Aqui tem mais coisas. Como eu falei. Tipo um torneio. Aqui você vai poder minerar alguma coisa. Transporte. Os jogadores exploram o terreno também. Aqui pra caçar e etc. Os monstros lendários do projeto. Aqui vai ser o sistema de craft. Existem centenas de receitas. Para fazer itens úteis e bonitos. Aqui você vai como craftar literalmente. Fazer criar um novo item. Etc. Marketplace. Aqui eu acredito que fashion seja como se fosse a roupa. Ou faça o seu herói se destacar. Vestindo uma variedade de roupas. Aí que eles falam que os trajes raros. Podem aumentar as estatísticas básicas do herói. Como HP, SP, ataque e etc. E aqui vai existir vários tipos de animais. Ou seja, vários patchzinhos ali para a sua fazendinha e etc. Para o seu metaverso em si. Trabalhar aqui né rapaziada. Como eu falei pra vocês. Aquele sisteminha de aluguel e tudo mais. Tem muita coisa bacana dentro desse projeto. Falei pra vocês. Teria a bridge de animais. Aqui o farm. O próprio farm. Que você vai semear, regar e etc. Cuidar da sua fazenda ali. Da melhor forma possível. Beleza? E aqui vai ter a ideia de tokenomics deles. Aqui o plate urn. O jog para ganhar ficou com 25%. Você pode pensar, poxa Clem, é pouco. Rapaziada, não é pouco para um projeto que está com um metaverso. Que está com ideia boa. E é um jogo que você realmente vai jogar. Então eu não acredito que seja pouco não. Até porque a equipe está com um tokenomics bem baixinho aqui e tudo mais. Carteiras e tudo mais. Está tudo certinho. Dei uma conferida. Mas não vou passar nesse vídeo para não ficar muito grande. Beleza? Aqui a equipe principal. A gente consegue ver todos os rostinhos. Tem um link de alguns aqui para a gente clicar. Essa daqui eu acredito que não tem. Mas a maioria está com o linkedin aqui. Beleza? E a gente consegue ver dentro do white paper também a informação deles e tudo mais. Aqui vai ter o rapaziada da incubadora. Parceiros e apoiadores. Eles têm bastantes apoiadores aqui. Parceiros. Tem até jogos aqui. Então é um projetinho que realmente chama a atenção. Aqui eles falam por trás das cenas como é a criação. Mostrando a criação do modelo ali e tudo mais. Saindo o modelo 3D do personagem para ele fazer e tudo mais. Mas muito maneiro. Uma equipe muito forte que está chegando nesse cenário aí. A gente vai ver muita coisa interessante. Eu me interessei demais. Agora eu preciso da opinião de vocês. É interessante a gente trazer mais vídeos desse jogo aqui? É interessante a gente testar o beta? Jogar? É interessante a gente fazer uma escolinha aqui no canal? Fazer algumas escolinhas para o canal? Se você acha que sim? Se você gostou do projeto? Gostou dessa ideia? Eu preciso saber a resposta de vocês. Como, Clay? Deixa um like se você gostou desse vídeo. E comenta aí se você quer mais vídeos. Se você quer uma possível escolinha para a gente estudar. E assim está fazendo. E tudo mais. Beleza? A gente também tem um grupo lá no Telegram. Onde você consegue se comunicar com a gente. Trocar ideia da sugestão de novos vídeos. E tudo mais. Beleza? Então por esse vídeo aqui é só um beijo grande no coração de todos. Se inscreve e deixa o like. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.